Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o meu open box do ciclo 6 de 2021 de Oboticário, tá bom? Esse pedido aqui, gente, eu fiz exclusivamente pra vir à revista, não tive encomenda de cliente, então eu já peço, por favor, gente, que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra me ajudar, pra me motivar a continuar trazendo o vídeo de revista pra vocês, porque às vezes, né, nem sempre a gente tem encomenda de cliente pra pedir, às vezes, não tem, e como o ciclo já tava meio que na metade, falei, deixa eu fazer um pedido, pelo menos com coisas pra mim ou pra estoque, porque se não, se eu não fizer o pedido, se eu deixar de fazer o pedido em um ciclo, a carreta é que eu não recebo revista e fica meio acumulado, então, é, pensei especialmente pra vocês, tá? Gente, o esmalte que eu estou utilizando é esse aqui da Kiko Milano, um amarelinho, eu nunca sei o nome, nem o número da cor nem nada, mas é um amarelinho, e vamos lá, gente, enquanto eu abro aqui, gente, se você ainda não assistiu, eu já postei aqui pra vocês o vídeo da revista do ciclo 11 da Natura, tá bom? A revista com os kits de dia dos pais, tá bem legal o vídeo. Vamos lá, eu pedi muita coisa pra cabelo, pedi bastante coisa pra cabelo e vou mostrar aqui pra vocês. Eu não fiquei muito interessada em pedir muitos kits, sabe, porque meus clientes não, assim, nem todos gostam muito dos kits, e como o Boticário manda o kit todo lacradinho, eu não consigo remover só a colônia e entregar na caixa pro cliente, tipo, ah, comprei um kit do Florata Blue e quero vender só a colônia, eu vou entregar o perfume sem a caixa, né, então fica meio estranho, por isso eu não costumo investir muito em kit de Boticário, porque tem que vender o kit todo praticamente, né. Então vamos lá, aqui vieram sacolas, eu gosto muito dessa sacola desse tamanho, tá vindo ainda nesse rosê bem bonito, que eu acredito que seja em homenagem ao dia das mães, e veio uma maiorzinha aqui, tá bom? Gente, como eu comentei, eu pedi bastante coisa de cabelo, é, tem uma amiga minha que usa muito esse shampoo e condicionador lisos e decididos aqui da linha Cuide-se Bem, e algumas inscritas também comentaram comigo, né, Ah, Tamir, seu cabelo é oleoso, você vai gostar desse shampoo, geralmente cabelo, é, o meu cabelo não é liso, liso, mas ele, ah, enfim, ele é mais pra liso do que pra enrolado, mas ele não fica lisinho, mas ele tem raiz muito oleosa, então o pessoal comentou aí comigo que ele também é muito bom, então agora que eu estou com ele nas minhas mãos, eu vou oferecer pra ela, porque às vezes tá em falta esse aqui, daí é chato, né, se oferece pro cliente, daí ele fala, ah, então encomenda, assim, daí eu falo, ah, não tem, ele fala assim, ah, então porque falou, não é mesmo? E daí eu esperei chegar pra, agora, oferecer pra ela. Eu pedi aqui, acho que foram seis shampoos e quatro condicionadores, tá bom? Ah, enfim, não vou ficar mostrando que é chato, né, gente, tudo repetido? E daí eu pedi, porque às vezes ela compra também, desse da linha Hidrata, então da linha Hidrata, eu pedi apenas um shampoo e um condicionador, caso ela peça desse. Aqui, gente, ufa, vieram amostras desse Botica, que é a versão de 2ml, aqui ele, Sérum, deixa eu ver se são todos iguais, Sérum Botica, aqui, não sei se é igual, gente, ah, tá com um negocinho, é, eu acho que são todos iguais, vieram três pacotinhos desse, lá, eu sou ouro no Botica, daí fala que eu tenho que ganhar amostra, não sei o que, mas raramente vem, vocês veem aí, quando vem, assim, ou vem, quando vem, vem aí umas repetições do mesmo, que é bem bom, mas tem ciclo que não vem a nada, e daí toda vez que eu vou fazer pedido, tá lá acumulando, que eu tenho que receber amostras, mas é bem difícil vir a amostra que tá lá descrita. Aqui, em cada pacotinho, vieram cinco amostras do Botica. Gostei. Gente, eu tentei comprar a amostra do Jasmine Samba, aqui no ciclo anterior, que foi o lançamento do ciclo anterior, né, mas não consegui, então, tem alguns lançamentos aí, que infelizmente eu não consigo comprar, e gostaria muito de conseguir comprar a amostra, igual a gente faz na Natura, sabe, a amostra pro cliente. Aqui, gente, ah, deixa eu só me explicar. Pra quem é consultor, deve saber aí, né, quem é revendedor de oboticário, deve ter visto no aplicativo que alguns itens da linha Nativa Spa estavam com descontinho extra e tal. Enfim, e o que que acontece? Como eu fiz um pedido que não tinha encomenda de cliente, eu falei, bom, deixa eu pegar, então, o que, se por acaso eu não vender, eu vou usar. Então, algumas coisas aqui eu gosto, e particularmente, gente, entre linha Nativa Spa e linha Matte pra cabelo, né, eu prefiro muito mais a linha Nativa Spa, ela dá muito certo, muito mais certo no meu cabelo, do que a própria linha Matte. Tem dois itens só da linha Matte que eu gosto muito, mas os demais que eu testei não foram assim, uau, excelente, sabe? E já o da linha Nativa Spa, muitos eu gostei. Então, eu comprei aqui pra experimentar esse esfoliante capilar detox, de matchar, porque quando lançou, eu vendi o que eu tinha pronta entrega, e fiquei ali, só querendo, né? E daí eu comprei dessa vez. Gente, pra quem assistiu meu vídeo de produtinhos que eu uso no cabelo, viu que eu falei muito, muito, muito bem desse condicionador aqui de Nativa Spa Ameixa. Gente, ele é maravilhoso, meu cabelo é super oleoso, então, eu fiquei preocupada, né, eu fico meio assim, de usar produtos muito hidratantes, e deixar meu cabelo pesado. E quem tem cabelo oleoso sabe, se você aplica muito produto, ou se você aplica um produto que pesa o seu cabelo, você seca ele, e parece que ele continua molhado, ou que ele continua oleoso. Então, esse aqui eu testei, foi muito bom. O shampoo não, o shampoo não limpou direito, mas o condicionador foi maravilhoso, portanto, eu comprei logo três, porque eu gostei mesmo, sério. Gente, ele é melhor que fazer hidratação no cabelo, de verdade, eu tenho algumas, aqueles cremes de pote, sabe? Que a gente compra pra fazer hidratação, e os cremes de pote não deixam meu cabelo tão hidratado quanto esse condicionador de ameixa. Então, fui lá e comprei três. Eu queria comprar item, eu queria comprar a máscara do Baunilha de Madagascar, mas estava esgotado, eu queria comprar do Nativa Spa Caviar, mas estava esgotado também, e o que eu consegui comprar foi condicionador do Baunilha de Madagascar, que eu já utilizei. Inclusive, gente, eu acho os condicionadores da linha Nativa Spa tão bons quanto a própria máscara, então, às vezes, não tenho, assim, uau, super necessidade de comprar a própria máscara, o condicionador já vai dar conta. Ai, deixa eu sentir o cheirinho aqui. Ai, gente, que delícia! Eu usei Nativa Spa pra cabelo, Baunilha de Madagascar, no ano passado, na época de mais friozinho, sabe? Acho que foi nessa época do ano mesmo, quando começou a esfriar, eu lembro, assim, sabe, de aquele, tomar banho, o banheiro inteiro fica perfumado com cheirinho de Baunilha de Madagascar. Uma delícia! Aqui eu pedi, que eu tava meio na dúvida de pedir, mas falei, ah, deixa eu comprar um, comprei o condicionador de Quinoa. Hum, gostoso! O Quinoa eu nunca usei, nada da linha. Hum, delícia! Ele é mais encorpadão, né? Um cheiro mais forte. É, vocês podem ver que eu não comprei nenhum shampoo, não, exceto o shampoo detox, né? Mas eu gosto mais dos condicionadores da linha Nativa Spa. Comprei. Aqui veio um sabonete líquido de pétalas, que foi uma campanha... Nossa, uau! Foi uma campanha... Como que fala? Uma campanha interna aqui do setor. Daí veio o sabonete líquido pétalas da Nativa Spa Rosé, que eu acho que não vende mais. Eu vou dar um zoomzinho aqui pra vocês verem uns negócios que tem dentro. Vamos ver se vai dar. Tá vendo? Parecem umas lasquinhas transparentes. Diz a lenda que tem pétalas mesmo, né? Ó, então devem ser... Deve ser as pétalas. Esse aqui é esse que eu vou pegar pra mim, gente. Acho que eu não vou colocar pra venda não, pra falar a verdade. Tá bom? Tô querendo usar ele. Ah, gente, comprei também o condicionador, não, o creme pra pentear, né? Peraí. Não, é Levin Brilho Extremo, Brilho Supremo da linha Nativa Spa também. Eu achei que era creme de pentear, mas acho que é. Deixa eu ler aqui. Nossa, não tô achando aqui o como usar. Ah, sei lá. Vou ficar fazendo vocês... ficarem esperando aí, né? E tal. Depois eu leio direito, mas acho que dá pra usar como creme de pentear, porque eu não sou muito de aplicar produtos no cabelo, senão fica mais oleoso ainda. Ah, não tô focando. Mas enfim, gente, ó. Levin Brilhíssimo Nativa Spa Mexa, porque daí eu uso o condicionador, uso ele e fico com um cheiro só. Veio aqui, gente. Ah, isso aqui é uma delícia. Caixinha com cinco sabonetes, cuide-se bem, rosa e algodão. Eu amo esse cheirinho. Maravilhoso, uma delícia. E eu pedi um kit, que eu fiquei bem na dúvida se eu comprava, se eu não comprava, mas eu falei assim, poxa, muita gente vem assim, ah, eu quero dar um presente pra uma pessoa, essa pessoa usa lili. Daí eu mostro o creme acetinado, a pessoa fala assim, meio caro, né? É um creme com preço de perfume, praticamente. E daí, eu comprei esse kit aqui, que é um pouco mais caro que o próprio creme acetinado, mas vem coloninha, quer ver? Ele não tava na oferta, mas eu comprei. Peraí. Não sei se vai focar pra vocês, mas deixa eu ler. Vem um creme acetinado de 75 gramas, vem um creme pras mãos de 50 gramas, e vem um perfuminho de 10 ml. Então, assim, é super legal, né? É um presente aí, já que você sabe que a pessoa gosta do lili, você pode dar um presente desse. Não sei, eu achei legal, achei interessante, comprei um só, pensando aí no Dia das Mães. Vai que, né? Achei bem gostoso, bem bonito. E aqui vieram as revistas. Veio novamente a revista Amo Make, do ciclo 6, que eu já gravei pra vocês, gente, e muita gente ficou assim, também diz que revista é essa, mas todo mundo vai receber, por que eu não recebi? Enfim, eu acho que é uma publicação nova aí do conjunto da Boticário com quem disse Berenice, é uma revista Eu Amo Make, que vem o Boticário, da linha Intense, Make B e quem disse Berenice, tá? É uma revista que meio que sempre vem atrasada pra mim. Então, por exemplo, veio a revista normal do ciclo 7, mas não veio essa revista Eu Amo Make do ciclo 7. Então, eu acho que é uma revista que eles estão fazendo aos poucos, e estão distribuindo aos poucos. Você pode mostrar essa revista pro seu cliente, tá bom? Porque é preço de catálogo mesmo, ó. Você pode conferir aqui no canal que já tem vídeo dessa revista aqui. Tá, jóia? Então, é uma revista que você pode oferecer pro seu cliente, que é voltada somente para a parte de maquiagem. Se você é consultor e for encomendada, aí tem o seu desconto em cima, tá bom? E aqui vieram revistas do ciclo 7. Não sei por que eu inverti se é a mesma revista, mas tudo bem. Com o lançamento do Arbo Botanique, que chique. Vou estudar, vou gravar pra vocês. Gente, infelizmente, vocês sabem que eu não recebo revista antecipada de Oboticário. Então, eu agradeço muito quando vocês vêm assistir meu vídeo. Porque não é assim, né? Eu entendo que não é nenhuma novidade, assim, na UAU. É revista do ciclo 7, eu sei que já tem disponível aí. Mas eu agradeço muito quem vinha assistir comigo também. Tá, jóia? Então, eu vou estudar com muito carinho, mostrar pra vocês. Hum, temos lançamento aqui. E aqui é a revista do revendedor. Tá, jóia? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aqui no canal, que eu tô com várias programações de vídeos bacanas pra mostrar pra vocês, tá? E, gente, esse mês, no meu espaço no Reginatura, tá valendo o cupom TAMAIO, que te dá 15% de desconto. Gente, geralmente eu crio cupom de 10%, mas dessa vez eu criei de 15%, especial Dia das Mães. Então, corre lá, faz suas comprinhas, dá uma olhada naquele carrinho que você deixou separado lá com seus itens incluídos, inclusos, né? Então, fecha a compra ali, aproveita o cupom pra você pagar um preço melhor, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!